O dia das crianças da LFTV ainda não acabou e hoje viemos à loja Pipoca Moda Infantil aqui no G Barbosa para verificar de perto o que Isabela, ganhadora do sorteio, veio buscar. Isa, fala pra gente, você tem a filha, a Juju, e fala pra gente o que você escolheu pra ela aqui. Pronto, olá pessoal, eu escolhi esse vestidinho pra Júlia, pra ela ir pra uma festinha e escolhi esse conjuntinho aqui, que ela vai ficar lindinha. Eu vou mostrar o conjuntinho, olha isso, cheio de doce, que beleza. E esse daqui, bom pra menina, short saia, pra não mostrar nada. Isa, fala pra gente como você participou desse sorteio, se você viu no Instagram primeiro da Pipoca ou da LFTV, como foi participar? Pronto, eu já segui a loja Pipoca, aí já vim acompanhando algumas novidades da loja e aí, quando eles publicaram no site da Pipoca, aí eu justamente já fui lá, que o sorteio foi pela LTV, né? Aí eu peguei e segui as regrinhas e aí eu contei com a sorte. A loja tem peças para os mais variados gostos e idades. Confira. Nós trabalhamos com peças de bebê, feminino e masculino, de 3 meses a 12 meses e trabalhamos também de 1 a 18 anos pra atender aquele público infantil maior, né? Que usa uma forma maior, que tem 9 anos, mas é de 14, mas quer uma roupa infantil ainda. Quer ganhar brindes também? Participe dos nossos sorteios no Instagram. Acesse o arroba LFTV oficial e siga as regras. Acesse o arroba LFTV oficial e siga as regras.